Tia Patti Distribuição Universal A resposta é chifre em cabeça de cavalo Chifre em cabeça de cavalo Errou o nosso cartório é fissão nuclear Fissão nuclear? Adoro esse programa Agora é a hora da nossa grande rodada De que cor é o Mar Vermelho? Alô, a água do Mar Vermelho é azul Absolutamente certo Acaba de ganhar uma piscina do nosso programa Que será entregue em menos de uma hora Versão brasileira Herbert Richards Ai não, a senhorita Minnie não vai deixar eu ter uma piscina Mas se eu puder distraí-la enquanto eles entregam Ela não vai poder me impedir Viu, senhorita Minnie? Está tendo uma liquidação de cactos na loja de jardinagem Não preciso de cactos nenhum Ah, olhe, um desfile de moda Devia ir com as suas amigas Eu não tenho amigas, fica a falta Eita Ai, já sei porque ela quase não sai Mas se a Minnie tivesse uma amiga pra passear com ela Talvez ela saísse um pouquinho daqui, não é? Eu e a Minnie era adorável, senhorita Minnie Ai, meu querido sobrinho, o pica-pau me falou tanto da senhora Quem é você? Ai, eu sou a tia preferida dele, Becky, lá da Louisiana Adorei a arrumação da sua casa, tão despojada, não é? É, escuta aqui, eu estava indo dar uma geral no meu visual Sabe aquelas coisas, por que não vem comigo, hein? Só nós duas É, não sei, sou uma pessoa caseira Aliás, tenho muito o que fazer aqui Tirar ceras do ouvido, passar creme nos pés Mudar os lençóis Mudar, exato E como diz o ditado, querida, mude começando por... Hein? Ai, disse alguma coisa? Ai, eu falava de você, comece mudando com você, querida Ei, se você é caseira, eu também sou Por que está fechando a rotina? É porque é hora de fazermos o tratamento milagroso da tia Peck Não sabemos que os vizinhos abelhudos conheçam os nossos segredinhos Adoro segredos Primeiro vamos cuidar dos seus olhos Eu vou usar a minha fórmula natural para tirar papadas Uma fórmula patenteada, sabia? Ai, ai Isso não faz a gente se sentir uma perfeita madame É, estou me sentindo uma salada fresca Que frescura Mas não se mexa ainda Eu volto em dois tempos para continuar o seu tratamento Coloquem na piscina dos fundos, debaixo da árvore E não façam barulho Vizinhos, sabem como é que é? Ah, olha só o que você fez Estragou a piscina e a grama A gente conserta Pode crer, dou a minha palavra Eu acho bom, seus demolidores Peck Será que está bom, Peck? Ah sim, claro Mas agora eu vou fazer meu penteado super especial Você vai adorar Ter uma colega para ajudar é mais divertido do que eu imaginava Está com cheiro de lixo? Lixo? Ai, é porque ficou muito tempo de molho, não é? Molho? Ah, entendi Cheiro de lixo porque fiquei muito tempo de molho Esta é boa, Peck Ai, olha só suas unhas Estão horrorosas Costinha, costinha Ei, o tempo está passando e nada Se aprecem e acabem logo com isso Eu não tenho o dia inteiro Cadê você? Agora prenda a respiração Mandagem Vai ficar anos mais nova O penteado ficou pronto Deve ser uma reação ao secador Cuidado, vai estragar todo o nosso trabalho Sinto-me uma nova mulher Uma nova mulher merece uma roupa nova Agora vá lá para dentro e tire este trapo velho Sai a velha Minnie e entra a nova Minnie Eu não sei dizer Adorei minha nova imagem Continue se admirando no espelho, Minnie Olha, foi tão divertido manter você ocupada Se cuidando a tarde inteira Ai, o tempo como vão Aparece até comigo Agora eu tenho que ir, tá bom? Tchauzinho Em breve a gente repete a dose Com certeza Tchau, tchau Olha, gente, até mais Ai, eu consegui Piscinha, lá vou eu Ei, cadê a minha piscinha? Ei, mas que história é essa? Olá, pica-pau Hoje foi meu dia de sorte Sua adorável tia me deu uma geral E diz aqui que ganhei esta piscina Mas não vai nadar dela Puxaram na árvore errada Mas diga a minha nova igreja amiga Peck Que venha quando quiser Ah, eu digo sim Peck Não é uma delícia? Com certeza, queridinha Isto mesmo, Peck Pica-pau no parque de diversões Tio Pica-pau, Tio Pica-pau, mas não tem a russa Não, não, não tem contasma Ah, não, eu quero ir na autopista Mas eu quero ir no bate-pate Ei, Tio, vem Ei, Tio, vem As crianças, vocês não querem ver como eu sou bom na pontaria? Aproximem-se, damas, cavalheiros e pica-paus também Joguem e ganhem um prêmio maravilhoso Praticamente qualquer idiota, ou melhor, qualquer um pode ganhar, viu? Acreditem, é tão fácil quanto cair no chão E ganhar uma boa bolada do seguro Ah, vamos num cavalinho de pica-pau Ué, vocês não gostariam de ganhar um desses fabulosos prêmios antes? Co-co-co-co-co-co-co pra você Quer saber? Não Tá bom, eu estou pronto Para garantir que ele não ganhe Ganhou! Legal, agora a gente vai andar na roda gigante, tá, Tio Pica-pau? É, tchau Tio Pica-pau, até mais Ei, eles acertaram na mosca Pois eu acho que não, malandro Ora, eu acho que tem marmelada nesse jogo, malandro Eu quero tentar, eu mesmo Deixa disso, meu camaradinha Veja se aposta mais grana Não vai querer ganhar um prêmio bobo como essa galinha de plástico aqui, né? Se jogar no jogo infantil, só pode ganhar um prêmio infantil Mas se jogar em alto nível, pode ganhar prêmios de alto nível, não é mesmo? Ah! O jogo vai começar Veja como é fácil, camaradinha Pode ir ligando o carro esporte, camaradinha Ah, mas que pena, hein? Perdeu de novo, né? E eu preciso de um martelho maior Desta vez eu vou arrasar o quarteirão Vai com Deus, otário Oi! Oi, tio Valeu, tio Valeu mesmo Tem alguma armação rolando nestes jogos? Grande camaradinha Criatura insofismável Olha, não se inquiete, se vingue Olha, um pica-pau com o talento que você tem Deve testar a sua habilidade, não é? Precisa de umas dicas? Não quero assim, não O regulamento interno requer que eu veja a pressão de ar da bola antes de cada jogada, viu, filho? Perfeito Tá ótima pra grudar no... Quer dizer, pra grudar em mim Pois eu aposto que vai ganhar desta vez, meu camarada Tenho sérias dúvidas sobre seus jogos, camaradinha Só tenho uma dúvida sobre você Tem dardo em casa? Claro que precisa de uma boa pontaria para ganhar deste jogo, não é, meu maninho? Não é à toa que me chamam de olhos de águia Ah, eu não quero distrair vossa senhorinha Eu vou ficar ali atrás, viu? Você errou, meu camaradinha, mas foi por pouquinho, né? Quer tentar de novo, filho? Erro, mas desta vez eu vou apostar alto Ah, é assim que eu gosto Um bom perdedor, quer dizer, um apostador É, então ponha dez dardos aqui bem na minha frente, ô meu irmãozinho Meu objetivo é agradar Eu vou sair da frente Que tal essa? Ganhei todos os prêmios daqui, meu irmãozinho Você trapaceou, pica-pau Ah, é, você que trapaceou e fez de tudo pra me enganar o tempo inteiro Passam suas apostas Tentem a sorte Muito bem, gente, todos são campeões É tão fácil ganhar, gente Praticamente que cuidamos com todos os prêmios Olhem só Não, 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 não De novo, não, não, não Pra cima não Ah, pipoquinha doce aí, por favor Pipoca é um perigo, principalmente da grande Trapaceando, né, Zecurubu? Tchau, ele tá enganando todo mundo por aqui Bem, eu tenho um jeito de acabar com ladrões como você Atenção, criançada Abrir fogo Acertei Meu Deus Ai, eu desisto Eu desisto Pare com isso Meu amor de Deus Eu não sei nada Nunca mais farei isso, viu? Eu juro Mas, por favor, não me deixe de ir pra lá Não, não, não É hora de outro dedinho Quem cozinha quem? Diz aqui que as formiguinhas trabalhavam e trabalhavam Guardando comidinha pro Natal Enquanto que o gafanhoto só brincava E quando o inverno chegou As formiguinhas tinham bastante comida E o gafanhoto não tinha nada Ah, tudo isso é mentira Olhem só pra elas Só trabalham, trabalham e trabalham Não tem tempo pra brincar Ei, você não é uma formiga É um gafanhoto Sim, sim senhor Mas as formigas me ensinaram uma lição, tá? Trabalhar Trabalhar Só de pensar Fico cansado Seis meses depois Caramba, estou com fome Vazio Vazio Acabou Não tem Fui embora Escuro Ah Desculpe-me Mas alguém aí tem um pedacinho de chocolate pra me dar? Semanas depois O pica-pau encontra-se face a face com a fome Vazio 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 Que foi isso? O que é isso aí? Isso aí é um lobo Um lobo? Como cozinhar um lobo Aqui, lobinho Lobinho Aqui, aqui Lobinho Olha que legal É o meu amigo chapéuzinho vermelho em pessoa O que é que você tem aí na cestinha? Tem uma cestinha cheia de frutas pra vovozinha e tenho que levar pra ela Ah, é verdade Posso dar uma olhadinha? Pra casa da vovó Otário Querido chapéuzinho, fui para a gafieira, vovó Novos meios de cozinhar Chapeuzinho Vermelho. Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Venham comer. Comida? É, pode comer. Tchau, tchau. 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 É hora de mais um desenho. Hora do banho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Oh, bolinha de golfe. Ben, acho que debo disar isso pra lá. Mas não vou! Agora, se você der mais um pio... Aqui, lea as regras. Não fazer barulho, não cozinhar, ficar quieto, não andar a cavalo, viver em paz. Mas que droga! Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer nada! Que lugar! Bem, o jeito é tomar um banho. Para sair água, coloque dez centavos. Ora, eu não queria tomar banho mesmo. Meu dinheiro? Eu perdi meu dinheirinho! Eu perdi meu dinheirinho! Não, não, não. Não, não, não. 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 Vou quebrar isso se for preciso. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ai, eu adoro os jogos. Ai, ai. Só eu, a TV e todas as guloseimas que eu puder comer. Tenham um excelente dia para um belo jogo de damas. Botei no canal errado. Sejam bem-vindos aos jogos escoceses. Adoro jogos escoceses. Ah, é melhor me preparar. Onde estarão minhas guloseimas preferidas? Será uma temporada emocionante. Se quiser assistir aos jogos escoceses, contate a operadora de cabo de sua cidade e conecte hoje mesmo. Não! Os jogos escoceses! Meus parabéns, Sr. Leôncio. Tornou-se um assinante oficial do cabo. Ah, eu agradeço. Eu, é... Recebo comissão por cada cabo que eu conecto, Sr. Leôncio. Talvez pudesse indicar vizinhos interessados nos jogos escoceses. Alguém disse jogos escoceses? Nada de jogos escoceses para mim. Quero apenas o meu cabo. Ei, chapa! Será que pode instalar a TV a cabo pra mim com um bom desconto? Os jogos escoceses são típicos do meu povo. E eu não sei se o senhor sabe, mas são os jogos ideais para todos os pica-paus. Apenas trabalho na operadora. Pague o preço integral como todo mundo paga. Mas faltam duas horas para os jogos. Ai, eu não posso pagar o preço integral. Eu preciso da TV a cabo. Legal! Que belezinha de imagem. Hein? Desculpe, Sr. Leôncio, mas esquecemos um aparelho vital, a caixa preta. Só mais um momento, Sr. Leôncio. Ligaremos para o Sr. Lada Central. Diga-nos quando o seu televisor tiver a melhor recepção. Alô? Atenção, Sr. Leôncio. Preciso que sintonize os canais e deixe no 47. Pare aí mesmo. Agora pode aumentar o volume. Mas não aumente muito. Nós estaremos aqui fazendo alguns ajustes técnicos. Apenas para conferir, Sr. Leôncio, como está a sua recepção. A imagem ainda não está ajustada. O quê? É um delito federal se passar por um técnico de TV a cabo. Ficarei bem de olho em você, amigo. O serviço a cabo está licenciado à TV do Sr. Leôncio e unicamente a ela. Ah, agora vejamos. Se o cabo está ligado à TV do Leôncio, para mim está tudo bem. Os vizinhos devem ser solidários entre si. Bem-vindos à aula de culinária com o Mônica da Muda da Casa. Um oferecimento do restaurante francês. Comeu aqui, caiu ali. A receita de hoje foi enviada por um telespectador muito esforçado, que sempre cozinha para o seu cachorro. Adora cozinhar para o cão. Primeiro, vamos aos ingredientes. Atenção, não pode faltar nenhum, senão será impossível fazer esse buraco sensacional. Os ingredientes estão em oferta limitada neste canal a cabo, que custa 30 pratas por mês. Ligue e receba-os em casa. Puxa, os cereais que eu consumo trazem mensagens. Quem sabe eu não sou o pica-pau de sorte. Eu quero tanto assistir aos jogos. Espere, o cabo está licenciado ao Leôncio. Assim o cabo só pode ser conectado na casa do Leôncio. Já sei como vou resolver. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum E o melhor de tudo, é que são de graça. Nunca vou assistir aos jogos escoceses. Está preso por violar o espaço aéreo, violar os tratados internacionais sobre os satélites, violar as leis de zoneamento estadual e federal e por ter as ideias gerais da pior qualidade. Não pode me prender. Eu não, mas ele pode. Minha nossa, os jogos escoceses. Os únicos jogos aqui são xadrez e um joguinho que os rapazes chamam de corredor polonês. Pois então eu estou trazendo novidades. Os jogos escoceses. Pelo menos pode aumentar o volume. Doutora Maria Rosana, não posso mais ocultar. É hora de dizer o que sinto por você. Não percam na próxima semana a conclusão dramática de Plantão Médico Pica-Pau. Nossa, o ramo médico é tão excitante. A ação, o drama... Doutora Winnie, compareça em emergência. Não. Doutora Winnie, pediatria. Não, não, não. O paciente está aguardando na cirurgia. Isso. Hoje vou tentar uma carreira na medicina. Hospital. Mas, chefe, estão tão perto. Só preciso é de um voluntário para ser clonado. Você está me enrolando, sou incomodado. Não se preocupe, chefe, eu já vou conseguir. Sim, ele vai me matar. Se não achar um voluntário para clonar agora mesmo, estou frito, acabado. Mas onde é que eu vou achar um voluntário? Oi, eu quero trabalhar aqui. O que há a perder? Eu sou a Winnie e eu quero me tornar... Isso mesmo, isso mesmo. Queira entrar em meu laboratório para fazer alguns exames. Ótimo, preste atenção. Este é um instrumento científico preciso, criado para um único propósito. É claro. Não espero que um leigo entenda. Mas claro, doutor. Como é que um leigo saberia que este instrumento foi especialmente criado para avaliar a capacidade que o indivíduo tem de exibir reflexos que indiquem uma boa coordenação motora? Muito bem. Então vamos começar. Doutor, minha primeira emergência médica. E aí, doutor? Pronta para meu primeiro plantão? Oh, passemos a um outro exame. Este exame medirá sua atividade cerebral, além de ser o quê? Queira responder as minhas perguntas o mais rápido possível. Pronta? Pronta. Quanto é dois mais dois? Quatro. Qual é a definição de plethora? Excesso. O que é mitose? Divisão do núcleo celular. O que é heliocentrismo? Diga a teoria segundo qual o Sol é o centro do Universo. Como respondeu tão depressa? Isto está lhe dando as respostas? Passa para cá. Agora, me faça uma pergunta. Vamos lá, pergunte. O que faz esta alavanca? Esta alavanca? Caramba, é perigoso. Doutor, é um treino perfeito caso decida ir para a fisioterapia e reabilitação. Continue correndo. Preciso saber se você é boa ou bastante para ser um clone. O que disse? Eu disse fone. Fone. Desse jeito não dá para ouvir o telefone. Oh, não! Doutor, não! O que será que fazem no pronto-socorro? Como eu sempre digo, em caso de dúvida, improvise. Agora está bem inflado. Nada como um milagre para crermos no poder da medicina. Quando vou usar isso, doutor? Entre atrás do aparelho. Sem criatura, não doerá nada. Sabia que devia ter concluído o curso de medicina. Já posso fazer um exame, doutor? Exame de vista. Isso, exame de vista. Por favor, leia o que está em cima. O? Não, leia aqui. E? Ah, sim. Isso. Continue. Epsilon. Leia sem parar. Tá legal? Tá. Deixa para lá. Vamos para a casa de gato para ver o que há nessa sua cabeça. Ah, não, doutor. Eu tenho alergia a gatos. Não há gato algum aqui. É o apelido da máquina. Casa de gato. Mas eu vou espirrar até o exame terminar. Casa de gato é apenas como nós a apelidamos. Não há felino algum nesta máquina. Eu vou provar. Doutor, não acha que eu já posso lidar com qualquer emergência que surgir? Em que setor eu vou ficar? Na emergência? Pediatria? Cardiologia? Sala de cirurgia? Bom, seja onde for, eu preciso me apressar. Eu não quero deixar os meus pacientes esperando. Ai! Ah, acabou! Sai agora desse hospital! Bom, pensando bem, eu não quero atuar em um hospital que tenha o senhor na equipe. Eu sei que eu fui tura, mas ele precisa ser educado. Eu vou à administração, tá, doutor? Este não é o elevador. Ah, eu serei culpado de todo. Tenho que sair daqui. Não, senhor, doutor. Agora ficará sob nossos cuidados. Doutora Winnie está sendo aguardada na cirurgia. Ah! Olá, doutora. Quem é o seu amigo? Não parece saudável. Pode se aproximar, meu amigo. Ah! Para se estar em um hospital, eu preciso ser paciente. TV a cabo Notehead e Splinter em Pose de Terror Dardo para a sucção Checado Paraquedas Checado Filmadora Tudo checado Os caçadores de fantasmas estão prontos e equipados Estamos prestes a filmar nossa primeira captura de fantasmas ao vivo Tenho certeza que temos boa proteção, Splinter Os fantasmas podem ser perigosos Não se preocupe, Notehead Juntos venceremos qualquer fantasma que aparecer na velha casa abandonada Casa abandonada Que bela oportunidade para assustar esses dois pica-paws desmiolados Billy, vai ser divertido pra caramba Mas, 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 mas Se tiver um fantasma assombrando aquela casa Fantasma é coisa que não existe Qual o problema? Sua gola está apertando? Três, dois, um e ação! Hoje, Splinter e Notehead Encontos de horror verdadeiros e coisas assustadoras que vemos no escuro Filmaremos nossa primeira captura de fantasmas aqui Atrás desta porta Isso vai ser mais fácil que fazer a quarta série pela quarta vez, Billy Eles não conseguiram nem abrir a porta É, basta a gente aparecer e gritar Boo, vão correr contra o diabo da cruz Não conseguimos entrar Ei, peraí, Notehead Eu tive uma ideia Madeira, pica-paws Sacou? E aí, pronto ou sou não? Lá vamos nós Você na frente, chefe Você é que vai na frente, Louie Silêncio! O que está fazendo? Saboreando um dos meus potinhos de geleia nutritiva que eu adoro tanto, Billy Falando nisso, aceita um destes lanchinhos de sabor eficiente? Não Larga isso agora e me ajude aqui Ai, não vejo nada tão assustador desde que o tio pica-pau fez o bolo surpresa Eu estava pensando na mesma coisa Achamos os fantasmas Armar a filmadora Como foi dito, filmaremos a captura de um fantasma Começando agora Jack Estes pica-paws não parecem ser do tipo medroso, chefe Então vamos botar medo neles Não foi tão difícil Falei que a gente ia conseguir, Notehead Armar o paraqueda Vamos nos esconder Ai, 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 ai Que barulho é esse? Deve ser o meu lanchinho, Billy Aceita, hum? Não, não aceito Mas isso me deu uma grande ideia. Vamos! Agora, com valentia, voltamos ao local da caçada para outra investida contra o fantasma, tá? Louie, o seu lanchinho veio bem a calhar, afinal. Não, não é? Not yet, ele comeu Billy e Louie. Teremos os próximos. Gato, o fantasma e ação. Nossa, mudadas, isso é o que são? Corre, espirito! Ai! 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 Eca, você engoliu saliva de fantasma. Ah, não é saliva de fantasma. É aquela geleia que o Louie adora. Os dois queriam assustar a gente. Então a gente assusta os dois. Vamos apavorar os dois até a ponta dos fios de cabelo. Você usou toda a minha geleia e eu fiquei sem nada para comer. Portanto, eu não quero mais fazer parte desta brincadeira assustadora. Ai, Billy. Oh, Billy, tem um... Por que você está gaguejando? Não tem fantasma nenhum. Vamos voltar para lá. Fantasma! Conseguimos! É, viva! Eu acho que não tem nenhum fantasma por aqui, Splinter. É, mas eu acho que tem um crocodilo vivendo no banheiro da senhora Minnie. Podemos filmar. Sabe o que mais? Uma vez eu vi um monstro enorme no lamaçal que tem perto do jardim do Sr. Gologone. Ah, ah. É, eu vi. Não me diga. É verdade. Eu não acredito. Mas eu estou falando sério. Ah. Abertura de Guilherme Tell. Regência do Maestro Leôncio. Abertura de Guilherme Tell. 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 O que é isso? 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 O que é isso?